Na historinha de hoje, Chapeuzinho encontra o lobo mau. Quer saber como termina? Assista até o final! Era uma vez uma linda menina muito meiga que era conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Certo dia, sua mãe pediu para que ela levasse uma cesta de chá e biscoitos para sua vovó, que morava do outro lado do bosque e estava muito doente. A mãe de Chapeuzinho disse para que ela não mudasse de caminho de jeito nenhum. Chapeuzinho Vermelho pegou a cesta e partiu em direção à casa da vovozinha. Ela estava andando pelo bosque cantando alegremente. Quando viu muitas flores diferentes. E então teve a ideia de fazer um lindo buquê de flores para sua vovozinha. Empolgada, escolhendo as flores, Chapeuzinho Vermelho acabou se desviando do seu caminho. De repente, ela ouviu entre os arbustos um barulho e de lá saiu um enorme lobo mau. Ele olhou para a menina e perguntou. Onde vai, Chapeuzinho? Vou na casa da minha vovó, que mora do outro lado do bosque, numa casinha amarela. Ela está muito doente e vou levar essa cesta com chá e biscoitos para ela. Ah, muito bem! Boa, menina! Então vou na frente avisar sua vovó enquanto você termina o seu buquê. Enquanto Chapeuzinho colhia as flores, o lobo mau correu para a casa da vovó. Logo Chapeuzinho percebeu que estava perdida e começou a chorar. Um caçador que estava por perto ouviu a menina e foi ajudá-la. O que faz aqui sozinha? É muito perigoso! E estou atrás de um lobo mau que há tempos anda por essas bandas. Chapeuzinho estava com muita vergonha de não ter escutado sua mãe e ter se desviado do caminho. Então não disse nada para o caçador sobre ter encontrado o lobo mau. É, eu estava levando essa cesta de biscoitos para minha vovó quando eu me perdi no caminho. O caçador então ajudou a menina a encontrar novamente o caminho. Enquanto isso, o lobo mau pegou um atalho e chegou primeiro na casa da vovózinha. Ele bateu na porta e imitando a voz da Chapeuzinho pediu para entrar. Assim que a vovó abriu a porta, o lobo mau deu um pulo e engoliu a vovó. Então ele colocou sua touca, seus óculos, se cobriu e ficou esperando a Chapeuzinho. Quando o Chapeuzinho chegou, ela percebeu que sua vovó estava bem diferente. Vovó, que orelhas grandes você tem? Só para te ouvir melhor. Ah, e que olhos grandes você tem? Só para te ver melhor. E que braços grandes você tem? Só para te abraçar melhor, minha netinha. Vovó, e essa boca enorme? É para te devorar. O lobo levantou num pulo e saiu correndo para pegar a Chapeuzinho. Ela começou a gritar pedindo socorro. Socorro, socorro! Ainda bem que o caçador ainda estava por perto e ouviu os gritos. Ele correu até a casa e salvou o Chapeuzinho vermelho. E salvou também a vovó, tirando-a de dentro do lobo. Chapeuzinho agradeceu ao caçador e prometeu que nunca mais iria desobedecer a sua mãe e nem falar com estranhos. Ela entregou a cesta de biscoitos e chá para a vovó e foram felizes para sempre. Então, pessoal, gostaram da historinha? Não esquece, então, de dar um joinha. Ah, e se você gostou, deixa aí embaixo nos comentários para a gente qual historinha você quer ver na próxima. Tchau! Tchau!